Música Oi pessoal, aqui é a Argante E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como conseguir a conquista a velocidade burlesca Que é necessária pra meta conquista o veterano do fronte ígneo Pra que você possa fazer essa conquista Você precisa pegar uma missão chamada o Chamada da Revoada Que pode aparecer no dia pra você nas missões do Santuário de Malorne Mas não é garantido que ela possa aparecer todos os dias Pra você fazê-la, você vai pegar o item da missão que te transforma nas asas de aviana E com as asas de aviana você vai precisar emitir um som que atraia os passarinhos próximos a você Pra poderem te acompanhar Existem três tipos de passarinhos Mas pra essa conquista eu recomendo que você tente sempre pegar a Coruja da Floresta Ou o Falcão Azauria Porque cada um deles concede bastante carga do bônus Voar Alto E a duração desse bônus concedida por eles é maior Então o que você precisa fazer é pegar algumas Corujas e alguns Falcões Só pega o Pássaro Canoral Pino Que é o menor dos passarinhos se você realmente precisar renovar o seu buff e tiver pra acabar Fora isso você precisa de 65 cargas desse bônus O máximo que você pode atingir é 75 Mas assim que você consegue 65 você ganha a conquista É isso pessoal até a próxima E aí E aí